Podemos combinar-nos para irmos ao desfile do Trapalhão? Ah, eu tenho uma ideia para o meu disfarce. Olá, verdadeiros fãs do YouTube! Está a começar mais um blog da Pinkhead. Oh, chuntei! Desta vez, eu trouxe novidades para vocês sobre aquela disfarce nos últimos carnavais, nos últimos anos. Bem, repara só, quando eu era pequena, eu disfarcei-me de bailarina no ano de 2002. 2003 também fui bailarina outra vez. E 2004 foi de Branca de Neve. 2005 foi de A Bela Adormecida. 2006 foi de... Ah, já sei, da Cinderela. Em 2008, eu vestia-me de Branca de Neve. 2009 foi de A Bela Adormecida outra vez. 2010, eu disfarcei-me de... Deixa eu pensar... Ah, já sei! Essa, da Bela, sobre The Beauty and the Beast nos anos 90. Quer dizer, A Bela Adormecida nos anos 90. E disfarcei-me de Sininho, de 2010 outra vez. E em 2012, disfarcei-me de Smurfina, dos Sumerves. Em 2013, disfarcei-me de Pirata, do Jack Sparrow e do Capitão Gancho, do Peter Pan e dos Piratas das Carribas. Em 2014, eu disfarcei-me de Dave Ominion, do The Spickable Bean 1, 2 and 3. Quer dizer, o grupo alto-exposto 1, 2 e 3. E as curtas-metrachens. E até em 2015, eu disfarcei-me de Flane. E disfarcei-me da Alegria, divertidamente, Inside Out. Em 2017, foi do Endevedo, do Homem-Aranha. Depois, em 2018, eu disfarcei-me de Doutor Estreio, da Marvel, do Benedict Cumberbatch, que vocês já conhecem. E em 2019, eu disfarcei-me de Black Panther. Mas este ano vou ser de... Vai ser uma surpresa. Mas primeiro vou fazer a minha transformação. Olha só. Eu vou fazer a minha transformação espacialmente. E o que é que estas numa disfarça? Não sabes quem sou eu? Oh, 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 acertaste. É o Doutor Vassalier da Princesa e o Sapo, de 2010. Por isso que a Princesa e o Sapo, deste ano, faz 10 anos em Portugal. E a América, no ano passado, foi os 10 anos da Princesa e o Sapo, de 2019. Sem dúvida, não é? Foi a minha transformação que eu posso mascarar. Então, o que é que vais mascarar este carnaval? Deixe aqui, nos comentários. Se vocês gostaram do meu vídeo, curta e compartilhe. E se não te inscreveram no canal no YouTube, não te esqueças de inscrever. E clica no sininho para receber as notificações. E bom carnaval para todos! Adiós! Adiós!